Fala galera, beleza, aqui quem fala, Maria Eduardo, a gente vai fazer um vídeo de Minecraft, galera, olha que maravilha sua skin que eu consegui, essa daqui galera, eu vou passar a nossa skin do Minecraft aqui, galera, falando em Free Fire, fica ligado aí no canal, vai ter um vídeo de Free Fire para vocês, tá bom? Então, como vocês puderam ver a capa do vídeo, né, a capa do vídeo, é isso mesmo, então, sim, sim, só que vai ser o último, vai ser o último dos últimos, não vou mostrar agora, e sempre quando eu botar no... Aqui, ó, volta, 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 eu vou pegar uma coisa, então agora eu vou dizer pra vocês o que vocês vão ter que fazer primeiro, primeiro vocês vão deixar o seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, e... E... Só E... bota aí nos comentários se vocês querem mais vídeos de Minecraft, né, por favor, sem comentar, é importante, e pra quem comenta aí, eu darei no coraçãozinho pra quem comenta, tá bom? Bom, vocês puderam ver que o frango ficou diferente, né, galera, o frango ficou assim, diferente, tava diferente, mas agora eu vou mostrar agora uma coisa muito genial que fizeram no Minecraft, é... Bom, galera, a primeira coisa é isso mesmo que vocês estão vendo, lembra que eu ficava toda hora botando isso aqui pra fingir que é mesmo, ficando assim na igreja, que eu ficava lá, é... no... na vila do Minecraft, né, botando coisa assim pra fingir que era mesmo, né, agora, galera, finalmente o Minecraft pensou na gente que joga, né, E, galera, não, cara, tá muito top, tá muito top mesmo isso, cara, mano, vocês vão ver, galera, vocês vão ver aí, porque ele ouviu o que eu tava querendo, galera, ele ouviu, ele ouviu, ó, isso aqui é a mesa que eu usava pra ser a igreja, agora, ó, se liga nisso, meu, meu, olha isso, galera, olha isso, mano, E aí, galera, isso aqui é Minecraft, abaixa o Minecraft agora, galera, abaixa o Minecraft agora, galera, crafting, verdadeiro, crafting, verdadeiro, abaixa aí, tá bom? Bota só o crafting, não vai ser o verdadeiro, tá bom, não bota assim por causa que é, não sei, galera, o mais legal, que tem como colocar livro em cima, isso aqui não dá pra colocar livro, entendeu? E olha isso, dá pra colocar livro, dá? Você pode escrever alguma coisa no livro seu e botar aqui e ler. Mano, olha que legal, que genial. Então, mas aí só tem como fazer isso, mas fica mais legal, galera, não, a gente pode usar assim, mas não precisamos mais usar essa pra fazer a coisa da igreja, agora vamos usar isso, tipo assim, voltar, voltar. Então, aqui a Bíblia, né, aí o coisa, tipo assim, muito legal, galera, muito legal mesmo, que legal, tem como comer no criativo, eu nem sabia que tinha como. Agora, vamos para a segunda coisinha de volta, é uma coisa, galera, que vocês vão gostar ou odiar, né, não sei, tô aqui, galera, isso mesmo, mas vocês vão ficar, tudo mais, o que que é esse negócio nosso inventário? Então, galera, então, 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 isso aqui é um, tá, A, T, A, não sei o que que é T, A, aqui, galera, tem esse negócio, tem esse papel. Não, tá, não sei o que você vai dar, tá, você, tem esse papel, 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 ó, tem esse papel. pronto aí você pega sua extra que eu não sou o que é você criar sua própria grande sua própria bandeira olha que genial olha isso olha isso olha isso e o mais legal que eu vou usar isso aqui para fazer aquele que é aquele vídeo lá para você sabe o que é para quem não sabe o último vídeo do canal acho que foi esse né não sei é foi de manícópolis aí tá bom a droga ah eu acho que o que é isso eu acho que é só é isso Tem esse negócio que eu não sei o que é, tem esse negócio que eu não sei, calma aí, eu acho que eu sei o que é isso Tem, tem na segunda, tem na segunda, tem na segunda, tem na segunda, não sei o que é isso É, tem isso, mas eu quero essa poção pra ver o que é essa poção O que é isso? O que você faz? Isso não faz nada Baforada de dragão, baforada de dragão, é, é isso mesmo, baforada de dragão, eu vou falar o que é isso O que é isso? O que é isso? Como aí? O que isso faz? Nada Eu queria saber o que isso faz, sabe o que tá dizendo que é, tal, do, end End, o que é end, não sei o que é end Então galera, vai que eu acho que aqui não tem mais nada, ó, não tem mais nada, aqui de bloco não tem mais nada também Aqui é as mesmas coisas, mesmas coisas Mesmas coisas E agora vem pro que tá, todo mundo estava esperando Até eu tô esperando, se for que eu já sei Ah, chegou Vamos ver aqui, ó Opa Deu pra ver um parte dali da coisa que eu quero, opa Ó, ó, ó Galera, eu acabei de me lembrar que eu já tinha feito um vídeo desse Mano, olha como fica a armadura de diamante O pior que não é, não é que é, é, não sei se é bugado ou não Porque todas as armaduras ficam assim, ó Todas as armaduras ficam assim, ó Olha aí É tipo você fica com a cabeça preta Fica engraçado, agora eu não sei porque tá assim Ah, mandando É, então, vamos lá, né Tu, tu, tu Galera, finalmente O Minecraft fez isso Isso aqui também tá bugado, galera, ó Tá bugado também, não sei se é bugado ou não Mas, finalmente, o Minecraft fez isso, mano Olha que legal E esse escudo, galera, funciona mesmo Viu? Esse escudo funciona mesmo Vamos mostrar pra vocês como funciona Pra vocês verem Eu acho que eu não mostrei no vídeo que eu fiz, né Eu não sabia como era o que se usava Bom, tô criativo aqui, né Agora eu vou ir lá perto do zumbi Funciona com qualquer mob, galera Funciona com qualquer mob Ah, não, não, esqueci Olha Viu, galera, funciona Isso é muito legal, esse coisa Por causa que eu vi aquele escudo E eu tava esperando só o Minecraft E eu vou usar esse escudo logo de uma vez Para a inrolação Galera, vai ter um vídeo Fica ligada no canal também Que vai ter um vídeo de Free Fire, tá bom? Um vídeo de Free Fire aí E morri É Eu morri aqui Vou pegar minhas coisas de volta Galera, eu gostei muito dessa atualização, tá bom? Quem gostou, deixa o seu like Quem gostou, deixa o seu like mesmo assim Ai, mano, que droga Não tem como usar nas duas mãos, galera Não pensa assim, não, só não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pode vir, pode vir Três, de uma vez só, vem Vem, vem Vem Mas legal que você pode usar Um Em uma mão Droga, droga Eu morri de novo Vem Nós vamos agitar nas duas mãos Ah, tô melhor Desculpa, será? Não, ali é um ovo Acho que eu perdi, meu Sai daqui Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Ai, será que? É, eu acho que eu perdi, meu Mas, galera Eu achei muito legal Esse negócio que o Unicraft fez, sabe? Muita novidade, né? Achei bem bacaninha É, achei bem bacaninha É, ali Ali, ali é o negócio Porque tem, aliás, tem as coisas Tem os que gostam, tem os que não gostam Casam os seus, tem os seus gostos Ah, não, cara Espera aqui Estou bichado Estou fazendo o que está de dia Ah, não Para de me bater Eu vou pegar o meu escudo Você vai ver Escudo Pega, 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 pega Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Sai 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 mas essa maçã não faz nada ela só tira mais dano caramba agora eu vou conseguir bem feito agora eu vou colocar no modo criativo eu esqueci eu esqueci de alguma coisa bota aí nos comentários por favor eu vou ver depois o que essa maçã faz eu não sei se ela vai tirar mais a vida deixa eu dar para o cavalo comer minha cobaia monta agora deixa eu bater em você não vem aqui vem aqui vem aqui cavalo então vamos lá então galera acho que esse vai ser o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe o like eu vou fazer um vídeo só com essa maçã tentando ver e amanhã hoje eu não sei se meu primo vier aqui em casa eu faço um vídeo para vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreve no canal e bota aí qualquer coisa nos comentários se vocês querem mais vídeos e